Vamos falar um pouquinho do emaranhamento quântico. O que é o emaranhamento quântico? O emaranhamento quântico é um fenômeno físico que ocorre entre pares ou grupos de partículas e é gerado um estado para descrever esses pares ou grupos de partículas de maneira que cada uma das partículas não vão mais poder ser tratadas de maneira isolada. O que acontece com uma partícula vai depender do comportamento de outra partícula. Então, nós vamos ter um estado quântico que vai descrever, na realidade, todo o sistema. Nós já sabemos que não é necessário ter uma interação entre as partículas. Na realidade, basta nós criarmos as partículas juntas e elas não precisam nem interagir para que um estado emaranhado seja criado. Para falar um pouquinho do estado emaranhado, vamos considerar dois sistemas quânticos. Quando a gente fala que sistemas quânticos, podem ser duas partículas. Cada partícula é um sistema. Então, nós temos aqui uma partícula. Essa partícula pode estar nos estados U1 e nos estados U2. E uma outra partícula que pode estar no estado V1 e no estado V2. Esses estados podem ser estados de spin, podem ser estados de polarização, no caso de fótons. O importante é ser, no caso aqui, dois estados. O que nós vamos chamar de espaço de Hilbert, que é o espaço total do sistema composto, para a gente tratar esse sistema, o espaço de Hilbert vai ser o produto tensorial. Ou seja, vai ser o produto do espaço das soluções do A. E aí tem esse símbolo, que é de produto tensorial. E aqui tem o espaço das soluções do B. Então, a solução geral para esse sistema composto, ele é o produto das soluções individuais de cada um dos espaços. Alguns exemplos de estados de duas partículas desse sistema composto, a gente pode colocar aqui. O 1, por exemplo, um exemplo mais simples possível de soluções para esse estado composto é o estado U1, aqui na notação de Dirich, produto tensorial, o estado V1. O que esse estado está dizendo? Está dizendo o seguinte, que a partícula 1 está no estado U1 e a partícula 2 está no estado V2. Acabou. É isso. Agora, nós podemos ter também essa situação 2. O que é a situação 2? A situação 2, ela diz o seguinte, a partícula 1 está em um estado de superposição, onde ela tem uma probabilidade alfa 1 ao quadrado. e esse alfa aqui, alfa 1 ao quadrado de estar no estado U1 e ela tem uma probabilidade alfa 2 ao quadrado de estar no estado U2. O mesmo nós podemos dizer para a partícula, para outra partícula. Ela tem uma probabilidade beta 1 ao quadrado de estar no estado V1 e beta 2 ao quadrado de estar no estado V2. Fazendo aqui a distributiva, porque é um produto tensorial, nós podemos também fazer a distributiva, nós vamos ter esse estado total aqui que se encontra esse sistema. Então, por exemplo, esse sistema tem uma probabilidade alfa 1, beta 1 ao quadrado de ser encontrado nesse estado, ou seja, a partícula 1 está no estado U1 e a partícula 2 está no estado V1 e assim por diante. Assim nós podemos ler também as outras situações. Então, o que nós temos aqui é um estado de superposição do meu sistema. Então, os estados do sistema composto, eles podem ser representados dessa maneira e é um estado de superposição. e o que é mais interessante desse estado, por mais complicado que ele pareça, ele pode ser fatorado, ou seja, se alguém passa para a gente esse estado assim, nós podemos escrever ele dessa maneira. Então, a gente consegue escrever esse estado que parece complicado nessa forma fatorada, onde fica claro para mim aqui que essa parte tem a ver com a partícula 1 e essa parte aqui à direita tem a ver com a partícula 2 e aqui tem um símbolo de produto tensorial, ou seja, nós conseguimos fatorar. Então, esses estados são fatorados. Agora, nós podemos escrever um estado um pouquinho diferente. Por exemplo, esse estado aqui, esse estado U1V1 e U2V2. É também um estado de superposição, porque tem uma soma. e eu estou dizendo que a partícula, que esse estado eu posso chamar de psi, as duas partículas são descritas por esse estado. Esse é um estado que parece ser bem diferente daquele que nós escrevemos anteriormente. E não parece aqui ser possível dizer o que cada uma das partículas, em que estado cada uma das partículas está. Por exemplo, a partícula 1 está nesse estado e está nesse ao mesmo tempo. E a partícula 2 está nesse e nesse também ao mesmo tempo. Então, a gente não consegue dizer quais são as probabilidades como a gente conseguir dizer nesse estado aqui. Por exemplo, a partícula 1 se encontrar no estado 1 e a partícula 2 no estado V2 tem essa probabilidade aqui. α1 β2². Ou mesmo, a gente não pode dizer dessa aqui. Então, aí surge uma pergunta. A pergunta é a seguinte. A gente pode escrever essa soma de estados como produto do estado da partícula 1 e da partícula 2? Ou seja, a gente consegue fatorar esse estado? Eu consigo pegar esse estado, como está aqui, e escrever ele como igual o produto onde esse termo tem a ver com a partícula 1 e esse termo aqui tem a ver com a partícula 2? Será que é possível a gente fazer isso? Nós tentamos fazer isso. O que nós vamos ver? Olha só. Esse termo e esse termo aparecem aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Então, α1 β1 e α2 β2 tem que ser igual a 1. Enquanto que α1 β2 e α2 β1 tem que ser igual a 0. Então, essas são as equações que nós temos que resolver. Ou seja, essas equações nós temos que resolver. Então, α1 β1 e α2 β2 tem que satisfazer essas quatro equações. só que é impossível nós resolvermos essa equação. Essa equação não tem solução. Se ela não tem solução, então isso, esse estado que nós estamos tentando fatorar é diferente de algo fatorável. Ou seja, esse estado não é possível fatorar esse estado. Se não é possível fatorar esse estado, se nós não somos capazes de fatorar esse estado, então nós dizemos que esse estado esse estado aqui que nós acabamos de construir ele é um estado emaranhado. Ou seja, os dois estados, o estado da partícula A e o estado da partícula B eles estão emaranhados. Não tem como a gente dizer o que cada uma das partículas e qual estado cada uma das partículas está. Vamos ver exemplos de estados emaranhados. Aqui nós temos duas partículas de spin meio. Essas partículas de spin meio elas podem ser criadas, podem ser, por exemplo, dois elétrons, por exemplo, elas podem ser criadas de maneira que os seus estados estejam emaranhados. Por exemplo, esse estado aqui, onde a Psi descreve essas duas partículas, esse estado é um estado emaranhado. A gente não consegue saber se a partícula 1 está com o spin para cima ou com o spin para baixo. A gente não consegue também saber se a partícula 2 está com o spin para baixo ou com o spin para cima. o mesmo, a gente pode também criar dois fotos com polarizações perpendiculares. Então, as duas fotos podem ser criadas. Um sai com polarização vertical e o outro sai com polarização horizontal. E nós temos um estado só que descreve esses dois fotos e esse estado está emaranhado. Por quê? Porque o estado do primeiro foto não é independente do estado do segundo foto. eles andam juntos. É um estado só para descrever os dois. É um estado emaranhado. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Vamos supor que Alice é um observador para o sistema U1 e U2. Então, a Alice possui uma partícula, a partícula 1, por exemplo, e nós sabemos que a partícula 1 pode estar no estado U1 ou no estado U2. E Bob ele é o observador para o sistema V1 e V2. Ou seja, o Bob tem a outra partícula e nós sabemos que essa outra partícula ela pode estar no estado V1 ou no estado V2. Então, se o sistema composto estiver no estado emaranhado dado acima e Alice fizer uma medição na sua partícula, então, se o sistema composto estiver no estado emaranhado acima e Alice fizer uma medição na sua base, ou seja, a base de Alice são os estados que a partícula 1 pode ter, o U1 e o 2. Ela encontrará dois resultados possíveis que nós listamos aqui, o resultado 1 e o resultado 2 com igual probabilidade. Então, Alice pode medir o U1 que seria um dos estados da partícula, só que quando o Alice medir o U1 o que vai acontecer? Automaticamente aquele estado que é esse aqui, esse estado ele vai colapsar. Então, se o sistema composto estiver no estado emaranhado acima e a Alice fizer uma medição na sua base que é o U1 e o 2 seria spin para cima ou spin para baixo, então, ela encontrará dois resultados possíveis com igual probabilidade. Ou seja, a Alice quando ela está medindo o seu spin ela tem 50% de chance de encontrar spin para cima ou 50% de chance de encontrar spin para baixo. Então, a Alice pode medir o U1 que seria spin para cima só que quando ela fizer isso e medir e der o U1 o elétron dela o elétron dela dá spin para cima automaticamente a função de onda do estado emaranhado vai colapsar para esse estado aqui. Ou seja, o sistema deixa de ser escrito por esse estado todo e ele colapsa para esse estado aqui. Então, se a Alice detectou que o spin dela é spin A, o Bob automaticamente vai medir que o spin dele é spin Down. O elétron que está com o Bob ele automaticamente vai colapsar para spin para baixo. O mesmo acontece se a Alice medir e encontrar o 2, ou seja, spin Down. Se ela medir o spin dela e der spin Down, automaticamente o estado do sistema vai colapsar para esse estado. O que seria se a Alice mede spin Down, então o Bob vai pedir spin Up e o sistema deixa de ser descrito por essa função de onda toda, ela colapsa para essa função aqui. Então, agora a Alice, o spin dela está em spin Down, o spin do Bob está em spin Up. Então, é essa situação que nós vamos ter. Essas duas partículas são descritas por um estado emaranhado e a gente consegue, note, a Alice, ela consegue manipulando o spin dela alterar o spin do Bob e com isso ela consegue inclusive mandar informação, porque vamos lembrar que Spin Up e Spin Down nós podemos fazer os bits. Então, a Alice pode, à distância, manipulando o spin dela, controlar o spin do Bob e mandar uma informação codificada quanticamente. E nós sabemos que um estado quântico ele não pode ser perturbado. Se ele é perturbado, ele é destruído. então essa informação ela é protegida quanticamente. Então, isso é uma das grandes aplicações do emaranhamento quântico. Ou seja, você consegue fazer, transmitir informação por meio desses estados emaranhados. Porque a Alice pode, manipulando o spin dela, mandar informação para o Bob por meio de Spin Up ou Spin Down, que é um código binário. Isso pode ser feito também com fótons, com polarização. Então, foi isso que nós acabamos de dizer. Se ocorreu primeiro, qualquer medição subsequente realizada por Bob na mesma base vai retornar o 2. Ou seja, se Alice se encontra Spin Up e o Bob vai se encontrar Spin Down. E se ocorrer a última situação que é se Alice se encontra Spin Down o Bob vai encontrar Spin Up. Então, o que nós podemos concluir? o sistema de Bob foi alterado por Alice. Foi o que eu acabei de falar. Alice consegue mandar a informação para o Bob manipulando o Spin dela e com isso o Spin do Bob muda. Então, ela consegue não só mandando um par, mas ela teria que mandar vários estados emaranhados e com isso ela consegue mandar as informações. e isso permanece verdadeiro até mesmo na situação em que há uma separação grande, porque esses fótons podem ser criados e um é mandado para um lugar e outro é mandado para outro lugar. Já se tem notícia, por exemplo, da criação de estados emaranhados de partículas onde a manipulação é feita num laboratório aqui na Terra e o outro fóton está, por exemplo, no laboratório no espaço. Bom, o Einstein e outros colaboradores dele ficaram relutantes com essa ideia. O Einstein nunca foi a favor dessa ideia probabilística da teoria quântica. E essa ideia de estados emaranhados isso para a época ainda chocou mais ainda o Einstein porque para ele se você mexe num fóton, se você mexe num spin de um eletro, por exemplo, a Alice se mede no spin dela e automaticamente ou instantaneamente o Bob, a função de onda colapsa e Bob recebe essa informação imediatamente, isso para Einstein isso não poderia acontecer porque isso violaria a teoria da relatividade. Vamos nos lembrar que segundo a teoria da relatividade a informação ela não poderia se propagar a uma velocidade infinita, ela se propagaria a uma velocidade finita. Esse colapso da função de onda acontecia instantaneamente, então ele chamava isso de manifestação fantasmagórica à distância. Então Einstein foi extremamente relutante essa teoria, inclusive tem um artigo famoso chamado Paradoxo EPR é um artigo escrito por Einstein, Rose e Podovski e eles tratam exatamente disso, dessa ação à distância fantasmagórica que ocorreria instantaneamente e isso violaria a teoria da relatividade. Então por isso Einstein era totalmente contra a isso e segundo ele a teoria quântica é uma teoria que era incompleta. Foi daí que nasce o Einstein retoma algumas ideias de variáveis ocultas, ou seja, eram variáveis que existiam na teoria só que a gente não tinha conhecimento dessas variáveis, ou seja, desconheciam seus valores e por isso nós teríamos que lançar mão de probabilidades e esses artifícios de ação à distância para descrever. Então Einstein batia muito nessa tecla do fato desse colapso da função de onda ser algo instantâneo porque segundo a relatividade a informação ela não viaja de maneira instantânea ela demora um tempo ou seja, se Alice fazia uma ação no seu elétron essa ação deveria demorar um tempo para se propagar para essa informação chegar ao telbob não poderia ser instantâneo como a teoria previa. e aí mais à frente um pesquisador chamado John Bell ele descobriu as suas inequações e ele conseguiu mostrar que utilizando as suas inequações as inequações de Bell ele conseguiu demonstrar que se Bob e Alice pudessem medir em outras direções uma ideia muito parecida com aquele experimento de Steninger lá eles podiam mostrar que haveria correlações que não poderiam ser explicadas pela física clássica então se Bob e Alice conseguissem fazer medições em outras direções ou seja medir o spin em outras direções da mesma forma que era feito no experimento de Steninger lá eles poderiam mostrar que haveriam correlações que não poderiam ser explicadas pela física clássica de Steninger